Olá, este aqui é o curso de Elixir do projeto Emílias Programando, que faz parte do programa de extinção Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba, no Departamento Acadêmico de Informática. Neste curso a gente vai trabalhar com a linguagem de programação Elixir, que é uma linguagem de programação criada pelo desenvolvedor de software brasileiro José Valimbo. Então eu vou apresentar inicialmente os tipos básicos no IEX. O que é o IEX? O IEX é o Elixir Interativo. Vamos digitar aqui, eu abri um terminal no Linux, vem o IEX. Quais são os cinco tipos básicos que eu vou falar hoje? O primeiro tipo básico são os números inteiros. Então eu posso ter números inteiros positivos, eu posso ter um zero, posso ter um número inteiro negativo. E claro, eu posso fazer operações com esses números inteiros. O segundo tipo básico que a gente pode trabalhar é o tipo básico chamado de ponto flutuante. Então são representações computacionais de números reais. Então, por exemplo, aqui tem o número 356, ponto 2433, o ponto, no caso aqui, faz o papel que a gente tem na vírgula. No Brasil a gente usa vírgula para separar as casas decimais. Mas aqui, como é baseado na língua inglesa, a gente usa o ponto. Então esses são os números de ponto flutuante. O terceiro tipo básico é o tipo básico booleano. São os valores true e false. Onde true é verdadeiro e false é falso. O quarto tipo básico é o que é chamado de átomo. Onde um átomo é uma constante cujo nome é o seu valor. Então é uma coisa que sempre tem o mesmo valor. Por exemplo, idade sempre vai ser idade, altura sempre vai ser altura. Sendo que para você dizer que uma coisa é um átomo em LX, você tem que colocar os dois pontos antes. E por último, o último tipo básico de dados que a gente vai ver é o tipo string. Onde você coloca, separado por aspas, você coloca qualquer sequência de caracteres. Claro, não vou colocar aqui uma sequência que não faz muito sentido. Vou colocar aqui em milhas programando. Então com isso eu tenho uma sequência de caracteres. Eu posso ter também em milhas, armação, em bits. É uma outra sequência de caracteres que a gente chama, a gente geralmente, as pessoas que desenvolvem softwares aqui no Brasil, chamam esse tipo de dados de string. Então, recapitulando. São cinco tipos de dados básicos. Números inteiros, que podem ser positivos ou negativos. Números de ponto flutuante. Eventualmente a gente chama de números reais mesmo, mas se você for estudar de forma mais avançada, isso aqui você vai ver que não é exatamente a mesma coisa que um número real. Mas para os nossos objetivos é o suficiente saber que a gente pode tratar como se fosse um número real, também podem ser positivos ou negativos. E tem um ponto para separar das casas decimais. Verdadeiro e falso, que são os valores booleanos ou valores lógicos. Lá no Elixir School, ele chama de valores booleanos, mas em outros materiais ele pode chamar de valores lógicos, porque é o verdadeiro e o falso que se usa na lógica. Átomos, que são esses símbolos aqui, que o Elixir tem. Tem um uso bem particular, a gente vai ver nas próximas aulas dos átomos. E por último, as strings, que são separadas por aspas. Então, para você aprender mais, aguarde os próximos vídeos, ou se quiser já entra lá nesse site Elixir School, que está traduzido para o português.